Vamos lá pessoal, deixa eu ver se dá pra pedir a camisa ainda, bora então, Portugal tem aventura, Carriço, Pepe, Bozingua, Fábio Coentrão, Miguel Veloso, Rui Costa, João Moutinho, Cristiano Ronaldo, Quaresma e Zeca, nem sei que é Zeca, João Mirado dos Árabes tem Cruyff, Acamouri, Molo, Sezafi, Walburere, Supoicaio, Ruiacuni, Mokalvski, Jomaki, Meiter e Camilé, vamos lá então, bora, agora jogou pela seleção de Portugal, hein, bizarro ver o CR7 com outra camisa além da 7, João Moutinho pessoal, mas ainda não dá pra mudar, vai ser assim por enquanto, vamos lá. Tomei, tentei tomar de novo, não consegui. Ó, o cara foi bem azar, hein. Ó o tal do Jomaki, hein, então, ó. Também falta, hein. Falta. Ah, vem, Gaju na bola. Cruzado. O ângulo tava muito ruim. Pra chutar. Quaresma. Agora precisa ter paciência, trocar a bola, sem pressa, sem afirmação. Falta. Vamos lá. Opa, Juizão, opa, duas faltas seguidas aí, o Juizão quis dar. Quer dar? Então toma um gol, hein. Mais um no Gajinho. Sim! Três gols já. Boa. Ó, os caras quebram há pouco, hein. Demirados árabes, ó. Ia fazer o gol aqui, ó. Antes. Aí eu fiz agora. Antes de eu chutar que eu fui quebrado. Aquilo não é prensado, não. É quebrado. Vamos lá, então. 1x0. Adivinha quem abriu pra cá? Só podia ser o artilheiro. Ele tava na hora certinha pra cortar o bar. Nossa, falta desiste, né, velho? Isso que eu tô jogando em casa. Parece que eu tô sendo roubado em casa. Isso é maluco. Que passos horríveis, hein. Essa seleção de Portugal é sofrível, velho. É louco. Que contra-ataque que eu armei, hein. Nossa, eu ia tava chegando, velho. Eu tava chegando pra dar um tapa nela. Que é o mal pra caramba. Que tiro de meta horrível cobrado, hein. É louco. Passou por cobertura. Não, não, não. Não tem impedimento, não. Não tem impedimento, não. Nossa, você vai. O cara não toca a bola, velho. Levar a bola pra casa? Mandou pra cozinha pertinho do fogão. Nossa, esse cara sabe tocar bola. É incrível. Nossa, ele sabe tocar bola. É uma seleção de Portugal junto. Vamos lá. Segundo tempo. Não mesmo. Um a zero e nada decidido. O que é que acontece? Eu ia tentar tocar, mas eu ia chutar. Aí eu fiz nada. Nem chutei, nem toquei, nem fiz nada. Nossa, quase um golaço. Que defesa, velho. Essa foi de ponta, bigota. Sai em cima, sai em cima. Tá um enrosco só aí no meu campo. Tá tudo embolado. O que é que precisa abrir o jogo? O que é que precisa pensar essa partida? Sai em cima. Por que esse passe comprido que ele fez? Estão insistindo demais pelo meio. Então abre o jogo de vez em quando. Bolão. Nossa, que defesa, mano. Que defesa. Olha isso, pessoal. Ó, cortei dois. O goleiro pegou no susto. Ele nem viu a bola. O que vai fazer uma alteração? Tiro de meta. Ah, não. Não tem. Fez laço. Pegou. Ah, essa é pra fazer gols a zero. Se a bola tivesse entrado, seriam dois gols de vantagem no placar agregado. A pena. Não chegou. Caralho, é bem esse passe que eu queria não, né, meu irmão. Queria dentro da área. Eu ia pra área pra você tocar. Saiu Cristiano. Nossa, jogou pra caramba. E sai do jogo ainda. Tomar mago com tudo isso, tá pessoal? Vamos lá. Vamos conferindo o resto do jogo aí. Olha, ele tá ganhando. O treinador tá mexendo. Não sei se vai ser o certo, mas tá aí, né? Com a dele. Tentando garantir o placar. Impedimento? Aonde? Nossa. Que juízo. Ladrão pra caramba, hein, velho. É muito ruim a seleção de Portugal. Você é maluco. A de hoje é bem melhor. Essa antiga aí, você é maluco. Muito ruim. Cara aí, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Vocês conhecem o tal de Salvador aí? Bozingua. Esse cara aí. Zeca. Esse Zeca é o ripilante. O governo eu conheço. Pronto. Graças a mim, Portugal ganhou, né? Mais um golzinho pela seleção de Portugal. Vamos lá, então. Ir pro Real Madrid agora. Vem, então, Real Betis. Tá acabando o espanhol. Deixa eu ver quantas rodadas faltam. É, não falou? Só coloquei tópicos aqui que falam. Ah, não. Tem que esperar chegar no outro data. Aqui, ó. Real Betis. Vamos lá. Madrid versus Betis agora, hein? 26ª em chão ainda. Acho que nove jogos ainda. Mas vamos lá. Tchau. Tchau.